Diz uma coisa, quantas pessoas você consegue prospectar por dia? Pensa aí nesse número que você consegue fazer hoje. Se você nem sabe esse número, temos um problema. Mas pensa, quantas pessoas? Não me fala que é zero, por favor. E se eu te contasse que eu consigo dobrar esse número? Seja seu, seja do teu time. Fica comigo que você vai entender exatamente como fazer isso. Cara, sinceramente, se existe uma dor maior para um departamento de vendas do que a prospecção de cliente, eu não conheço. Lá no meu Instagram, que inclusive você pode me seguir, eu recebo muita mensagem da pessoa. Quem que eu prospecto? Como eu prospecto? Como que eu ganho produtividade? Como que eu ganho mais eficiência? Como que eu vou fazer para prospectar mais? Pelo amor de Deus! Eu não sei se você está sofrendo com a tua prospecção, mas eu quero te mostrar agora. 4 técnicas avançadas de prospecção que vão te levar para o próximo nível. E no final, eu tenho uma ferramenta que eu vou compartilhar, que pode fazer uma grande diferença. Então fica comigo até o final. Se você é novo por aqui, você não sabe quem é o Thiago Reis, não sabe quem é a Growth Machine, se inscreve. A gente produz conteúdo semanalmente para te ajudar a acelerar as tuas vendas, a ter mais resultado, a dominar o teu crescimento. E a gente compartilha dois métodos, como dobrar vendas e como chegar até a demanda infinita. Então se inscreve que você vai receber muita coisa útil para te ajudar a ir para o próximo nível. Vamos lá. Primeiro de tudo, quando a gente fala sobre prospecção, principalmente quando eu estou falando de prospecção outbound. Você pode fazer prospecção inbound também, que é aquela prospecção de falar com quem te procurou. Quando a gente fala de prospecção outbound, eu estou falando de você prospectar as pessoas que você gostaria de vender. Você está indo atrás. O cara não sabe que você existe. Por que é importante eu escalar mais, eu prospectar mais? Um estudo mostra que 97% dos teus potenciais compradores não sabem que tem um problema. Pensa no seguinte, quando você foi comprar o teu celular, como é que foi? A última vez você trocou de celular. Você foi tirar uma foto, a foto ficou ruim? Ou você tentou baixar um app e não ficou legal? Ou você não tinha mais memória e você viu que você precisava de um novo celular? Nesse momento você descobriu que tinha um problema. O que acontece? O teu consumidor, o teu cliente, o teu potencial comprador, ele não tem consciência de que existe uma vida melhor a partir do momento que ele contrata o teu produto e o teu serviço. 3% do mercado está buscando solução. 97% não tem ideia de que pode ter uma vida melhor. Quando você prospecta, você está acessando a maior parte do mercado e não a menor. Pô, Thiago, animal. Gostei de saber disso. Mas eu sofro muito pra prospectar. Quando eu ligo, o nego me dá porrada, desliga na minha cara, eu faço sem ligações pra conseguir falar com o cara. E quando eu marco, a reunião é uma porcaria. Pois é. Se você está tendo todas essas dificuldades, é um sinal muito claro que você tem muitos desafios de prospecção. A gente faz alguns eventos, periodicamente, pra mostrar como prospectar melhor. Se tiver algum evento durante o momento que você está assistindo, esses eventos são online e gratuitos. Vou deixar o link aqui embaixo. Clica lá, se cadastra. Ele vai te ajudar bastante a ter mais performance e mais resultado na tua prospecção, montando um bom processo. Só que hoje eu não vou falar sobre como monta o processo. Hoje eu quero te dar hacks simples, práticos, que vão mudar o teu jogo. Você já entendeu o que é importante? Você já entendeu o que é difícil? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que colocar pra funcionar dentro da tua empresa é o que a gente chama de vendas sociais. O que é vendas sociais? É você alavancar as suas vendas pelas redes sociais. Tem duas redes principais que eu acredito que são mais úteis pra vender. A primeira é o Instagram e a segunda é o LinkedIn. Principalmente pra quem vende pra outras empresas, o LinkedIn é o melhor lugar. Porque ali você consegue ver o cargo, ver quanto tempo a pessoa tá na empresa, ver o tamanho da empresa. Então assim, cara, você precisa usar o Social Sally dentro do teu processo de vendas. Social Sally nada mais é do que usar as redes sociais pra conseguir fechar uma venda. Como que eu uso o Social Sally? Produzo conteúdo, eu interajo com as pessoas, eu prospecto e uso meu network pra abrir novas portas pra mim. Eu tenho cursos, eu tenho um montão de coisas gratuitas sobre como usar melhor o LinkedIn. Dá uma navegada aqui pelo canal e se você quiser ter o meu curso do LinkedIn, comenta que eu te mando individualmente um curso gratuito de como vender mais pelo LinkedIn. Segunda coisa, isso é usado por pouquíssimas pessoas. A gente chama isso de web scrap. Existem algumas ferramentas que permitem que você consiga ler a tecnologia usada por um site especificamente. Então imagina que você é uma agência de marketing e quer vender pra quem usa HubSpot ou RD Station. Então existem ferramentas que leem o código e te dão, ó, essas aqui são as empresas que usam essa tecnologia. O que isso faz? Faz você economizar tempo. Faz você chegar numa lista de empresas. Recentemente eu peguei uma lista usando um site chamado o Appalize, inclusive vou deixar o link dele aqui embaixo. Eu consegui a lista de todo mundo que usa HubSpot, RD, Salesforce e mais... É loco, que é da Oracle. Cara, criei uma lista ali, ouro, ouro total das pessoas que estão investindo em automação de marketing. Imagina, quanto que vale isso pro teu negócio. Você vende pra e-commerce, que é a lista de quem usa Vitex. Você vende pra quem tem blog, que é a lista das pessoas que usam o WordPress no Brasil. Tudo isso você consegue lá no Appalize por uma pechincha. Vou deixar o link aqui embaixo. Terceira coisa, conseguir os domínios das empresas que eu quero vender. Agora como é que eu entro em contato com elas? Existe uma coisa chamada ferramentas de e-mail scrap. Em especial, eu uso mais o Hunter, o Lucha, o Snowville e o Find Dead Lead. Essas quatro ferramentas que eu acabei de citar, o que elas fazem? Você instala um plugin no teu navegador no Chrome e você consegue, ao chegar num site, clicar no plugin e ele mostra qual que é o e-mail das pessoas que trabalham nesse site. Eu prospectei grandes empresas usando exatamente essa estratégia. Então essas ferramentas de webscrap vão te permitir chegar numa relação de e-mail das pessoas que você quer vender. E, por último, você conseguir automatizar a execução de atividades. Existem tanto ferramentas que fazem isso por e-mail, quanto ferramentas que fazem isso dentro das redes sociais. Em especial, uma que eu tenho testado e que tem me ajudado a fechar muito o negócio é o Cata Cliente. Eu vou deixar um link aqui embaixo para você ir lá conhecer o Cata Cliente. Cara, meu time de vendas está maluco. A gente automatizou várias atividades usando o Cata Cliente. Conversa com os caras e você vai ver que é animal a solução deles e que dá para gerar muita oportunidade usando eles. Agora, o que é importante, gente? Disso tudo que eu te falei. Você tem que ter um processo. Você tem que ter um script. Você tem que ter bons templates de mensagem. Não adianta você usar essas ferramentas se você não tiver isso. E aí, o convite que eu te faço, eu vou deixar um link aqui embaixo dos meus eventos. Se inscreve lá. Eu vou te mostrar exatamente como você acha o público, como você é mapeador e como você escreve mensagens de alta conversão para conseguir ter mais resultado. Me conta uma coisa. Você conhecia alguma dessas ferramentas? Comenta aqui embaixo quantas dessas ferramentas que você teve você conhecia. Para mim é importante saber, até mesmo para os próximos vídeos. Você acha que faltou alguma ferramenta, faltou algum plugin? Vamos criar uma comunidade aqui nesse vídeo? Comenta aqui qual plugin, qual ferramenta que você usa hoje para fazer parte disso que eu estou fazendo. Eu vou adorar descobrir, conhecer e depois, quem sabe, eu não produzo um vídeo especificamente sobre as ferramentas que você usa. Você tem um amigo que não está batendo meta, não está tendo resultado, precisa vender mais, não está conseguindo escalar a prospecção dele? Aqui embaixo tem um botãozinho escrito compartilhar. Clica nesse botão, pega esse link, joga para ele para o WhatsApp, manda no grupo de vendedores, manda no grupo de empresário, manda no grupo de amigos, manda no grupo da família. Me ajuda a fazer esse conteúdo chegar em mais gente. E vamos para... não, não vamos para cima não. Aqui, tem dois vídeos que você pode assistir que vão ser complementares a esse conteúdo. Inclusive, pode ser exatamente a última peça do quebra-cabeça que falta dentro do teu outbound para você conseguir ter mais resultados. Agora sim, Soria, posso ir? Vamos para cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau